Nova promessa em ascensão, Gera já tem seu lugar cativo no time por ter melhorado suas habilidades muito rápido. Ele deu uma pausa aí nos treinos para falar com a gente e segundo ele, para ser honesto, foi o ambiente do clube que me fez melhorar tanto. Não poderia estar mais feliz com a minha escolha, eu amo esse time. Tá amando, tá amando o tanto que o moleque chegou agora a 77 de overall e cada vez mais próximo de se tornar um jogador para fazer a estreia finalmente na seleção brazuca, vai. Será que hoje? Será que amanhã? Ou será que nunca? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Deleta, mano, apaga geral, hein? Esquece o que aconteceu aí no último episódio na decisão da Copa do Brasil definida na prorrogação. A gente vai em busca do primeiro Caneco, defendendo as cores de um time brasileiro. Seguimos com o Grêmio e hoje tem quarta rodada da fase de grupos da Liberta. Tem o Santos, tem o São Paulo, tem o América, todos eles pelo Brasileirão e o Banfield na quinta rodada também pela Libertadores. Taça Libertadores da América, jogo fora de casa. O Grêmio tá muito bem, obrigado. A gente tá seguindo na liderança do nosso grupo. E se você ama essa série, se você curte ela pra caramba, se você se emociona com as defesas do Gera, tá ligado, né? Explode esse botão do like aí, chega chegando daquele jeitinho maroto. E se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Bora rumo a 250 mil esse ano, moleque. Bola rolando, o estádio tá praticamente vazio. Torcida na bronca com o time da casa. E o líder do grupo, mano, já começa como? Já começa pressionando mesmo fora de casa. Olha o nosso artilheiro, Ricardo Viana, quase, quase. Mais uma, hein? Mauro. Aí bola com o Sebastião Gonzalez. Devolve com o Mauro. Vem chegada, vem o Deportivo querendo. 77 minutos, aí vai girar, vai preparar pro chute. Desarmou, voltou ainda com o Grêmio, mas saiu errado novamente. Segue o Deportivo pressionando. O Mauro tá ali, levantou. Essa é na mão do Gera. Ô, Kahneman. Kahneman do céu. Ô, Kahneman. Tu tá tirando, velho. Essa bola era do Gera, quase, quase um gol contra. Ele afastou ali, seguiu a pressão, bola alçada na área. Vai Gera buscar ela no chão. E a partida tá acabando, o Grêmio tá no ataque. É o último lance. Só um minuto de acréscimo. Já estamos com dois. Mas os caras perderam a bola. Fim de papo. O empate aqui tá bom, cara. Fora de casa. E esse empate nos deixou aí com oito pontos. O Deportivo entrou aí no G2, cara. Passou a Universidade do Chile, mas tá tudo embolado. Inclusive o Lanterna, o Banfield, que é o nosso próximo adversário. Ainda tem muitas condições de passar nesse grupo. Já era poupado aí, mano. Na segunda rodada do Brasileiro, a gente ainda não fez nossa estreia. Porque teve jogo de liberta. Mais um a zero excelente aí pro Grêmio. Estamos em quarto lugar. Agora bora pegar o São Paulo, que é o segundo. Arena do Grêmio. Linda demais. E tá ali, mano. Todo mundo no esquema. O estádio tá lotado. Porque o estacionamento tava, mano. Olha como tá aí também. Vamos pra cima do São Paulo. É duelo de tricolores. E tem bola na rede. Tem gol do Grêmio. A Arena tá em festa cruzamento. Olha ele de cabeça. Camisa 53. Um a zero pra gente. Já na reta final do jogo. Quase, quase o nosso segundo. Jogada tramada pelo meio. O Lucas mandou uma bomba. E o goleiro pra escanteio. E vai acabar o jogo, mas o São Paulo tem a última jogada. Igor Gomes com o Shailon. Já passou, já tá pedindo. O Reinaldo também corre por ali. É jogada de ataque com o Meromusca. Bate pra frente. Bate pra frente. Fim de jogo. Elias Manuel aos 29. Poupados aí contra o América Mineiro. Goleada do Grêmio. O time tá invicto no campeonato. Três vitórias. Um empate. Será que dá brasileiro dessa vez? O líder é o Goiás 100%. Ih, manos. Olha só. Completamos ali no último jogo 200 partidas com a camisa do Grêmio. Não. Com a camisa do Grêmio, não. Com a camisa de qualquer time aí. 200 jogos na carreira do Gera. E 78 de overall, mano. Ele começou a disparar. Ele tá subindo muito mais rápido que antes. Olha só a curva ali. Como aumentou, cara. Agora sim eu tô levando fé, mano. Será que a gente vai ter a chance? 200 jogos na carreira. E bora pra Libertadores. Vamos que vamos, tá? Libertadores da América. A classificação do Grêmio pode acontecer agora. Em rumo da glória eterna. Como diz aí a Comebol na Libertadores. Vamos vencer que é o último jogo em casa. Aí vem o Urze. Levantou na área. Briga. Jeromel. Bola sobra com o time argentino. Preparou, bateu no canto direito do Gera. A bola passa muito perto. E foi uma sapatada, cara. Olha aí, mano. Novamente bola aí com o Urze. Ele chega levantando já na área. Segundo pau afastou a zaga. Sai. Não, mano. Olha a bola aí que os caras mandam. O Gera já vem saindo. Vamos sair na moral, cara. Não é bola rifada, não. É qualidade. Segundo tempo já rolando ali. Jogada. O Grêmio não ataca, velho. Tá meio estranho essa parada. Só dá a Banfield. Vai acabar o jogo, mano. O jogo sem chances aí. Praticamente dos dois lados. E o Grêmio alça uma bola ali na área. Não é à toa, mano. De graça. Vai ser fim de papo. Mas o Grêmio parece que está classificado aí por algum outro resultado, mano. Na outra partida. Porque ainda falta uma rodada. E a gente só tem nove pontos ganhos. Mas aparentemente, sim. Estamos classificados aí já para as oitavas. E é isso mesmo, molecada. Na última rodada aí a gente vai disputar só a liderança com a Universidade do Chile. Mas o Deportivo Maldonado ainda tem chances de classificação passando o time chileno. Já era sempre sendo poupado aí, mano. No jogo antes e no jogo pós-Libertadores. 3x0 o Grêmio meteu aí no Fortaleza. E seguimos na segunda posição. E bola rolando aí contra o tricolor baiano versus o tricolor gaúcho. Domina João Pedro. Vai encarar a marcação ali do Grêmio. Passou no cruzamento. Tira de cabeça. Sobra ainda é dos baianos. Olha o Oscar Ruiz. Prepara, não chuta. Toca no Alisson. Preparou a mesma coisa. Não conseguiu chutar. Mais uma com João Pedro. Levantou para o Gilberto. Gera sai de soco. Tem mais sobra. Tem do Grêmio. Gilberto novamente. Faz o pivô. Trabalha com o Rick. Bola no Oscar. Alisson vai chutar para o gol. Gera! Vai que é tua. Paredão Getúlio Ramos. É o nome da fera. O braço curta com o João Pedro. O Bahia vai ensaiando as jogadas ali. Vai conseguindo espaço. O Alisson vai bater para o gol. Limpou um. Limpou dois. Rolou no Oscar. Aí tenta cavar a falta e consegue, mano. Uma falta idiota marcado. O cara estava meio de costas. Ali não precisava fazer essa. Jeremias ali preparado. Vai bater. Mandou na barreira. Bola vem sobrando. É nossa. Mas deu de graça para o Bahia. Segue a pressão aí do tricolor baiano. Olha o Gilberto. Preparou. Ah! Desviou. Caraca, velho. Caraca. Essa bola quer me matar, hein, velho. A gente ia pegar. Ela desviou no marcador. E quase foi um Deus nos acuda. Se liga, velho. Esse canteio, então, o Patrick Deluca levantou. Tirou. Vamos, Grêmio. Acorda para o jogo. É vice-liderança tentando ser o líder do campeonato. Mas desse jeito está difícil. O Bahia vai esmagando o nosso time. Alisson com o Oscar Ruiz. Limpa para chutar, não chuta. Está uma bela. Ah! O Rick com o Alisson de novo. Os caras não chutam. Bateu para o gol nas mãos do Gera. Tentaram, tentaram. Mas o espaço ali realmente estava difícil. Bola no segundo pau. Viajou, voltou com o Jeremias. Toca no Gustavo. Oscar Ruiz. Aparou ali para o Germano. Vai bater. Eles não chegam, mano. Eles só querem chutar dentro do gol. Aí vai de pé em pé. Vai gastando tempo. E o Grêmio não recupera. Oscar Ruiz. Deu no Gilberto. Acerto! Na trave! Na trave o Giba gol! Essa aí sem não se dava para pegar. Ele bateu colocado. O Tapa veio para ele. Fez o pivô girando. O Gera pegava, meu irmão. O Grêmio não se encontra em campo. E vem o Bahia de novo, cara. Desde o início do jogo! Ah, meu fiote! Deixa para o pai, mano. Para quem você cabeceou essa bola? Quer fazer gol contra? É bola aí com o Patrick De Luca. Vem mais uma. Dessa vez a marca do pênalti. Com desvio. Gera! Dá um soco nela! É estilo Kung Fu Panda, malandro! Vai salvando o Grêmio de qualquer jeito. Tirou de soco essa. Índio Ramírez na sobra. Acabou a falta! E a partida vai acabar. A gente vai para o ataque. Olha o Grêmio! Olha o Grêmio! Olha os guris! Olha os guris! Elias Manoel bateu. O goleiro salvou. O Gera foi para o ataque, mano. Era o último lance. A gente ia chegar lá na área para tentar o cabeceio. Mas o Elias bate e o goleiro defende. E o Gera está lá atrás. A inteligência artificial do PES me mata, velho. Me mata. Vamos lá na cobrança. O Gera pedindo. Nossa! Olha o que ele fez. Olha o que ele fez, velho. E ele devolveu lá no Jeromel. Bora então pegar aqui o esporte. Agora jogando em casa, a gente tem o dever de buscar a vitória. 18 minutos. Elias Manoel. Não! É o Léo Chu. Os dois se parecem bastante ali. Mas o Léo que carimba essa. E o passe, sim, foi do Elias Manoel ali para o Alisson. Que bateu, o goleiro defendeu. Ih, o Léo Chu teve duas chances para fazer. Mais uma bola que viaja pelo alto. E tem alguém para testar. O Léo Chu mandou para fora. 1x0 contra o Grêmio. Aliás, contra o esporte. E perdemos aí do Botafogo por 1x0 fora de casa. O Grêmio é o terceiro colocado. E o Inter é o líder com 18. A gente sempre sendo poupado aí no jogo pré-libertadores. E agora, velho, última rodada aí contra a Universidade. Valendo a liderança do grupo. Hashtag partiu o jogo aqui no Chile. A Universidade ainda precisa nos golear para garantir uma chance de passar para as oitavas. Mas o Grêmio começa no ataque. E essa bola sobrando ali para o meio. Ferreirinha tabelou, recebeu, bateu na defesa. É escanteio. Sobrança de falta errada. Mas a saída de bola da Universidade foi pior ainda. E o Ricardo Viana quase, quase. E aí teve outra bola. O Grêmio está massacrando. Está tentando, tentando. Mas a bola, cara. Ela insiste em não ir para o gol. Aí o time chileno veio para o ataque com o Guerra. Colou ali no Alieve. Limpou, bateu. Gera! Paredão! Pega aí! Vamos lá, moleque! E aí escanteio aí com o Barros. Vem cobrança curta. É jogada ensaiada. É no perigo, é no castigo. Nessa defesa que não marca direito. Defendeu. Voltou. Outro escanteio. O Barros vai levantar na área. Segundo pau. Tirou ali. Voltou no Alieve. E o camisa 30 do próprio time deles evitou o gol. Talvez se o Gera não chegasse a tempo. Olha aí, moleque. Como eles estão gostando de ganhar descanteio. 32 minutos. Tem mais um. O Barros levanta. O Gera não alcança. E ela passa por cima do gol. Alieve sempre ele aí na ponta. Sempre fazendo as jogadas de perigo da Universidade do Chile. A Alieve cavou a falta e ganhou ela de presentinho, mano. É uma bola que provavelmente será cruzada na área. Mas pode ser batida no gol. Então por isso que a gente tem que ficar aqui na linha, mano. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. Se eu saísse da área ia dar ruim. Mas isso aí foi errado. Dei no pé do cara, velho. Que vacilo ali na saída de bola do Gera. O Martinez vem. A Universidade vai acreditando no gol. Tabela. Barros para o Martinez. Vai ganhar. Pediu o pênalti. E o juiz. E o juiz não deu. Segue o Leandro. Se gera. Se redime. Dá saída equivocada e pede desculpas. Já tem bola pingando na área. Passou por todo mundo. Não pelo nosso camisa 8. O Rodrigues tem a sobra. A Universidade acredita. 67 minutos. Ele vai limpando. Tocou no meio. Galane. Chega para bater. Não bate. Abre jogada com o Barros. Aí o Jean-Pierre. Quem está na marcação. Bola aérea. Tirou a defesa. Eu ia sair de soco, mas não deu. Começaram a jogar, hein? O Grêmio atropelou no primeiro tempo. Mais um segundo só. Dá o time chileno. Invade a área. Rola aí com o Galane. Alieve. Ele cruza bem. Rasteiro. Vai gerar. Essa teve desvio aí com o Lobos. E o Barros. 42. Bola direta para o gol. Gera. Bem demais. Vamos sair lá na ponta direita. Quem sabe agora, time. Vai de pé em pé. 44 minutos ali. O jogo vai acabando. Tocaram errado. Deram de presente. Não tem acréscimo. Fim de papo. E agora é secar o outro adversário para ver se a gente consegue a liderança do grupo. A universidade está eliminada por esse resultado. E vai agradecendo ali a torcida. Eliminado ou não? Eles estão comemorando. Eles passaram, velho. Eles passaram. E caraca, mano. A melhor nota da carreira do Gera. Ele nunca passou de sete. O goleiro nunca passa aqui no PES. Não sei o que acontece. Mas o moleque teve sete e meio. Sete e meio. O craque da Libertadores aí na fase de grupos. Eleito Gera. Provavelmente. E a gente ficou realmente em primeiro. A universidade era adversário ali para ficar em segundo. E o Banfield consegue avançar aí para a Sul-Americana. E o Deportivo Maldonado fora de tudo. Internacional. Nosso maior rival avançou. O River está na Sul-Americana. Eliminado aí das oitavas. Vasco passou no grupo oito. Grupo um, Palmeiras na tábua da beirada. Grupo dois, Atlético Mineiro também avançando. Flamengo no grupo três. No quatro, o Bahia e o Boca avançaram. E no grupo cinco, mais um brasileiro. E atual campeão da Libertadores. Atual não, né? A duas atrás ganhou aí da gente quando defendíamos o Corinthians. Esses são os times classificados aí para as oitavas. Tem muita coisa maneira para acontecer. E informações chegaram sim, mano. Gera eleito o melhor goleiro da fase de grupos da Libertadores. Com esse sete e meio. Que moral, hein? Tamo junto sempre. E até a próxima. Gera eleito! Tchau! Tchau! Tchau!